Serromildo! Show! 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 Faz a faixa lá, turmalinha, hein? Hashtag Diego31, o top da mídia Todo mundo falou que o nosso amor Era pra gente mais, que não era capaz Mas eu ouvi ninguém Nunca é nosso bem Terminante quem? Quando os outros tem... Calde, linda! Vai! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Seu sim Eu quero ouvir você escando, vai! E olha o lugar que chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Amando a boca do mundo Onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou É que pra sempre é só eu e tu Amando a boca do mundo Te amo! Deixa ele! Olha o Jordão lá do pé do morro! O Jordão! Macedo! 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 Que a rocha é esse? Macedo! 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 Ele falou que o nosso amor Era a frase de nós Que não era capaz Mas eu ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me mediquei O nosso sol soltei Acima aí! Eu e você Contra o mundo Eu e você Se eu tiver você Solta a voz e canta! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou É que pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou É que pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Onde a gente chegou É o fim do círculo Quebra logo as pernas dela Logo o nome é Macedo Que isso? Sucesso pra beber Que a soça ladriana Bexinha Hashtag Diego31 O top da mídia Lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mantei embora Pensando que ia voltar Você colocou o ponto final A sangueirinha chama a sua canção Confesso em você Eu tô mal Agora tô sentado chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Quero ser Eu tô sentado 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 Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? É isso aí, é isso aí é o mundo entre nós Fala comigo, bebê Hashtag Diego31, o top da mídia Hashtag Diego31, você não me dá sinal Só o som da voz da moça da caixa por sal Já a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender B.M.H. mexe seu coração Atende logo e manda localização Alô, atende o telefone, bebê Alô, alô É só um logozinho, meu garoto É só um logozinho, vai! Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um logozinho que eu quero com você Chama! Chama! Chama ligada! Chama ligada! Ela mesma! Oh! Alô Já liguei no dia eu tenho e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa por sal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bebê, acalma esse seu coração Atende logo, manda logo a alinjação Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um mocinho que eu quero Hashtag Diego31, o top da mídia Você fez a diferença no meu coração A saudade e a carence e a solidão Por embora agora flore essa paixão Amor, riqueza em água no sul do mundo E nunca se apaga essa vontade Tinha toda hora do seu lado Adoro me chamar Eu andava assim, sem sal Desiludindo Voltava um grande amor Assim comigo Tempos que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria Falta essa doutoria Comemoração Meu amor Meu amor Meu amor Você me compostou Meu amor Paixão sem querer Meu amor Final da cobra Eu dou pra você Na bordela Diga, Simone E aí What? Bem A bola da nação A bola da nação Bem Ao vivo aqui no Parque Lento Ouro Vamos deixar o ferro, só claro É cachaça, caranguezo Muita cachaça Você fez a diferença no meu coração Mas não seja a saudade e a saudade Foi embora e agora a flor É só paixão Amor riqueceado Seu furo no lugar Em mim nunca se apaga Essa vontade de vagar Todo dia, toda hora Do seu lado Adoro te amar Eu andava assim Sem sal Desse motivo Faltava um grande amor A ti comigo Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria Fala, festa Todo dia Comemoração Meu amor Chegou Chegou Meu amor Você me cumpriu Meu amor Paixão Vem querer Meu amor Eu dou pra você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não, tudo bem Tudo bem Tudo bem Como é que tá a verda? Ao vivo Hashtag Eu amo você Então você me cumpriu Que vai embora Meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar É só paixão Mas ser da fraca vai Uh, 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 oh, 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 humildo show Mildo show Tem penteado Mas ser, vai Enquanto a chuva caia lá fora Então você diz pra mim que vai parar Eu não consigo entender Eu não consigo Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Vou ver quando sou quem mandou te falar Deixa ele Quero dizer que não sou desistido Quando a mamãe estarei sempre aqui Porque esse bom eu nasci pra te dar Quando a mamãe estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Você dirá também seu lindo Maranhão Perde o mundo, né?